Ah, foi... Mãe, brinca, não é para o picture, cara? Enlá, enlá, wait, wait, wait. Enlá, enlá. Foi o mundo, mami. Para essa foto capaz. Noron, Noron, Mãe, 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 E não me dão ouvir Amigo tuha gohar Mujudulun Guadai marroma O que tae tá susa A tua unha atina Se inar o dan Mabihotu harohan Uchutulub Para imar oman O que é que é tan susar A tu honra al minar Sei na lugar Tu olha essa abertura vai dar Obrigado. 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 Amém Muito boa noite, senhoras e senhores Lá na minha terra há bons cantadores Há bons cantadores, boas cantaneiras Choram os casais e cantam as solteiras Choram as cantadoras Muito boa noite, senhoras e senhores AIALEI 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 Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamãe Mamãe, eu quero mamãe Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamãe Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamãe Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamãe Mamãe, eu quero mamãe Mamãe, eu quero mamãe Mamãe, eu quero mamãe E a lença pega pra tudo burinhar Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamãe Mamãe chupesa Mamãe chupesa Mamãe chupesa pra beber na próxima програмma Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe chupesa Mamãe chupesa Mamãe, chupeta, quando eu venho chorar Mamãe, chupeta, quando eu venho chorando Mamãe, chupeta, quando eu venho chorando Mamãe, chupeta, quando eu venho chorando E aí O que é isso? Tudo bem o negócio, masürdito o meu dinheiro Isso, deixa o maio que começas Nós lembrou o tempo ou tudo Eu sou velho que você divide O seu metsinha de Давara Eu vou ler o suficiente o que ela Sozial Agora para todos os momentos Eu que a gente lá tem que levar Eu espero que você starvairo Vamos lá. 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 Boa noite. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.